Boa tarde Brasil, boa tarde Mogi, boa tarde São Paulo, nós estamos aqui no 1º de abril, mas não é mentira não, nós estamos aqui com mais um Projeto New, hoje contando com a grande presença da Tatiane Góes, está toda dura, relaxa menina, relaxa, que aqui a gente vai se divertir muito ainda hoje, nós temos até vigília, serve vigília? E o meu maior prazer é essa pessoa, essa figura icônica do mundo cristão, Claudio Tiberius, eu coloquei o nome dele errado, Claudio Tiberius, estou com o Tiberius, era Tiberius. Esse Tiberius é outro, é um luthier famosíssimo, de bateria, o pessoal às vezes acha que eu sou ele, mas ele não sou eu, só mera coincidência os nomes. Mera coincidência, prazer enorme, está aqui, muito obrigado. Tatiane Góes, ela está aqui nervosa. Com o passar do tempo a gente já vai relaxar. Agora você vai relaxar. Vamos deixar a segunda parte, a primeira parte já foi, aí nós vamos entrar nas polêmicas depois, né? Ok. A gente vai entrar nas polêmicas que o povo olha pra gente, que é tatuagem, cabelo comprido, barba, postura, né? Que tem algumas igrejas que você não pode, e é uma verdade, tem igreja que eu do jeito que eu estou aqui, é cabelo, cabelo longo, barba longa, não canta, não louva, não ministra, não entra, você nem entra, né? Mas, Tati, prazer em estar com você aqui, me permita chamar de Tati. Pode, tranquilo. Se não gostar, fale, eu chamo Tatiane. Se o marido também não gostar, eu respeito, voto. O guarda-costas é grande, viu, gente? Ele é grande. Acabei de pensar aí, né? Tati, me disse um pouco da sua história, da onde você está vindo, como é a sua caminhada, a igreja, a família, os trabalhos aí. E já vamos deixar a meia na ponta da agulha, aí já o primeiro louvor dela, eu vou dar uma segurada no meu aqui, que vocês vão ver como é que eu vou enrolar bonito. Hoje eu vou enrolar. Quero dar paz ao Senhor aos ouvintes, Deus abençoe a vida de todos, é um prazer estar aqui nesta tarde, muito feliz pelo convite, Deus abençoe a sua vida, né? Obrigado. E eu comecei a louvar ao Senhor com mais ou menos 14 para 15 anos, e eu sempre louvei ao promessas do Senhor sobre minha vida, e nessa época, Deus usava muito vasos e falava que eu iria até gravar CD, né? Eu tinha uns 14 anos na época. E a promessa do Senhor foi sempre essa, que eu iria gravar um CD, que eu ia louvar, que a minha voz ia chegar em vários lugares. e eu só vim começar a cantar, vamos dizer assim, entre aspas, profissionalmente, né? Vamos dizer assim, né? Com um trabalho, com gravação de músicas mesmo, quando eu completei... Foi um ano passado, né? Então, depois de 20 anos que essa promessa veio se cumprir, né? 20 anos. Rosário, eu acho que eu tenho uma data mais ou menos parecida com a minha chegada nessa rádio aqui, mas depois eu conto essa história. Porque, é assim, foi que nem um louvor que eu escrevi, que é uma composição minha, o poder da oração, que até no final do trecho vai dizer que a sua oração não foi ouvida, né? E... Como demorou? A gente acha que demora, né? Mas o tempo é do Senhor, e Ele sabe qual é o momento certo que Ele vai te dar a vitória que Ele te prometeu. Né? Com certeza. E eu falei assim, quando chegou no ano de 2020, quando teve a pandemia pra valer mesmo, que as igrejas tiveram até que fechar as portas, nessa época o meu esposo era pastor desta igreja, né? A Debrais, nasceram do sol, no bairro de cidade Tiradentes. Então, tiveram que fechar as portas e muitos crentes ficaram em casa, fizeram muitas lives, né? Pra fazer culto nessa época. Isso. Vira muito até hoje, né? Essas lives. Muitas lives e... Deus usou a vida da minha mãe, que tem um grupo na família, né? E ela falou assim, gente, como a gente não tá indo pra igreja, então nós vamos... Cada um vai colocando aqui um louvo, um prega e põe aqui no WhatsApp. E daí, a partir daí, eu fui louvando e colocando e veio ardendo essa chama no meu coração, né? E a partir daí, eu comecei a louvar com o playback, colocando no YouTube, fui fazendo um trabalho e pelo Instagram, houve uma rádio que disse que poderia passar os covers me louvando, né? Vou dar uma fotinho ali, né? A gente tem que ficar bonitinho. Tem que ficar bonito aqui. Vamos lá. Amém. Olha, momento foto. E... Momento foto, olha lá. Pegou todo mundo aqui? Amém. Olha, Deus. E a partir daí, essa rádio começou a tocar algumas músicas minhas, mas só que era cover, né? E aí, o Senhor me deu uma letra, o louvor, o poder da oração. E eu falei, bom, Senhor, eu não tenho condições de gravar, porque você gravar num estúdio, você registrar uma música, você registrar fonograma, você participar de um... É muita coisa, Senhor. E Deus me deu uma letra chamada o poder da oração, que a sua oração não foi ouvida, né? E realmente, eu gravei essa música. Eu gravei o ano passado, em abril. Tá aí, pode a gente ouvir? Tá, eu vou cantar. Eu faço questão de cantar. Então, é assim que vai. E aí, esse louvor, através desse louvor, veio grandes bênçãos, não só bênçãos espirituais, como materiais também, né? E depois que eu ouvi, eu falei, puxa, Senhor, realmente eu gravei. Porque eu ouvi dizer em gravar CD, mas o CD hoje em dia saiu de moda. Ninguém, assim, tem muito CD, né? É mais uma plataforma digital, é mais você ouvir um app na rádio, né? Da rádio. Mas CD mesmo... É uma plataforma. É difícil. E Deus mostrou pra mim, então. Não, não existe CD mais, materialmente falando. Mas a minha promessa se incumpriu na tua vida. E o teu louvor tá aí, em plataforma digital, tocando. E eu falei, amém. E aí, o Senhor, não só isso, eu sei que eu estava trabalhando. Essa rádio tava tocando um louvor meu, que nem era louvor meu, era um cover. E ela me mostrou uma foto da tela do computador, mostrando os estados e países que tava tocando na hora que eu tava cantando. E o Senhor falou pra mim, eu falei pra você que a sua voz ia chegar em outros lugares? Mas tem muita coincidência. Aí eu falei, eu cochorei, porque a gente acha que Deus não tá cumprindo algo. Mas quero dizer pra você nessa tarde que tá ouvindo, que não importa se você tá orando há 10, 20, 30 anos, não importa. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. E eu, na hora, eu pensei que seria eu viajar, né? Eu falei assim, será que eu vou viajar por aí, ser missionária, né? Também. Só que, assim, a gente imagina... Quando Deus fala pra nós algo, a gente tá imaginando outra coisa. Mas não é aquilo. É uma outra coisa que Deus tá passando pra você. E quando eu vi isso, eu chorei. Eu tava trabalhando nesse momento, trabalho lá até hoje, né? Eu sou analista de escrituração fiscal em Ferraz de Vasconcelos. E quando eu vi isso no computador trabalhando, eu chorei, porque o Senhor falou comigo. O Espírito Santo falou assim, eu não falei pra você que a sua voz iria chegar longe? Iria chegar em outros lugares? Eu falei assim, amém, Senhor. Então, eu abracei com toda a minha força esse ministério de louvor que Deus me deu. Eu falei, Senhor, se o Senhor confiou a mim de louvar e ministrar o louvor, pra que alma seja alcançada através da minha vida, eis-me aqui, Pai. E não é nem por dinheiro, nem por nada, porque são quatro clipes que foram feitos, quatro louvores. Tô com um agora que vai ser lançado em breve, que é uma regravação de um grande sucesso de uma cantora. Ninguém sabe ainda que eu não postei nada, né? Tá bom. E Deus chega sempre, chega junto. Então, assim, é difícil você alguém falar assim, ó, tá na sua conta, tô te ajudando no seu ministério. Aí, eu sinto, assim, que Deus está providenciando tudo. Porque eu vou falar pra vocês, tá? Não é fácil você gravar um clipe, não é fácil você gravar e sai muito caro. Mas Deus tem providenciado. Por isso que eu falo. Então, o Senhor está no negócio. Ele está no negócio. Então, assim, eu vejo que os louvores são bem vistos no YouTube. Graças a Deus, a composição minha chegou a 22 mil visualizações. Pra mim, já é um grande alcance. São 22 almas alcançadas. Quando eu chego, 17 mil, 17 mil almas alcançadas. Então, assim, falei, Senhor, sou grata porque eu sei que a sementinha está sendo plantada em alguns corações. E isso, pra mim, já é o suficiente. Vamos ver se louvou agora? É. Amento? Esse que está tocando agora é quando eu chego. Esse daí, eu vou falar um negócio. Toda vez que eu posto, em 30 minutinhos, já, tipo, eu vou cantar esse primeiro, depois eu quero cantar um que é a composição minha. Esse aí é quando eu chego. Esse é pentecostal. Esse é pra quem gosta de louvor pentecostal. Nós vamos ter um choque de cultura aqui hoje. É, aqui tem dois que gostam de rock, não é isso? Não, mas veja bem, eu, particularmente, eu gosto de rock, mas que eu não tenho um corinho de fogo também, eu não vou negar que eu não gosto. É gostoso. Eu gosto. É bom. É difícil não ficar. Esse louvor é maravilhoso. Eu amo esse louvor. Mas é um louvor bem trabalhado, um arranjo bem gostoso de cantar. Sim. Muito, muito. Esse louvor, quando eu chego, foi produzido pelo Rod Machado. Não sei se ele tá vendo, disse que assistiu, um abraço a ele. E Deus tem usado a vida desse produtor. Só produziu músicas, assim, top, lindas. Lindas. Vamos lá com o louvor? Não sou obra do acaso, eu não sou invenção. Não sou mito e nem lenda, sou Deus de Abraão. O Deus que faz milagre, trago a existência. Tudo que não existe, seguro tua mão. Livro da tempestade, dos laços armados. Quebro o ar que a lança, arrebento prisão. Nada do que eu faço, alguém pode fazer. Seja aqui ou ali, eu estou com você. E no mesmo momento, estou em todo lugar. Vejo que estão tramando, pra te derrubar. Mas a igreja eu cuido, como sempre cuidei. Desde o antepassado, os meu poder eu mostrei. Não há nada que impeça. Tua vitória, porque eu cheguei. E quando eu chego, eu derrubo muros. E quando eu chego, até abre o mar. E quando eu chego, chego libertando. Chego curando pra você cantar. E quando eu chego, trago o livramento. Cumpro promessa, chego de surpresa. Nunca deixei um servo meu, oh Léo. Desci hoje do céu, pra abençoar a minha igreja. Olha eu entrando lá no hospital. Trazendo milagre a quem precisar. Pode até estar em fase terminal. Eu confundo os médicos e vida atornada. Olha eu chegando à sala do juiz. Dando assinatura para te fazer feliz. Olha eu abrindo porta onde não tem. Tirando de Lodeba para Jerusalém. Se você crê em mistério, dá glória aí. Se tomou posse do teu milagre, dá glória aí. Eu cheguei pra surpreender. E te fazer feliz. Oh glória, Jesus chegou pra te fazer feliz. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cristo. Eu sou Deus. E fora de mim não há outro. Achendo eu. Quem impedirá? E quando eu chego. Olha as vezes chegando aí no teu lar nessa tarde. Até abro o mar. Ele chega, ele chega nessa tarde para te curar. E quando eu chego, eu trago o livramento. Cumpro promessa, eu chego de surpresa. Nunca deixei um servo meu, ô Léo. Desci hoje do céu, pra abençoar a minha igreja. Olha eu entrando lá no hospital. Trazendo milagre a quem precisar. Pode até estar em fase terminal. Eu confundo os médicos e vida atornada. Olha eu chegando à sala do juiz. Dando assinatura para te fazer feliz. Olha eu abrindo o porto onde não tem. Tirando de Lodebar para Jerusalém. Se você crê em mistério, dá glória aí. Se tomou posse do teu milagre, dá glória aí. Eu cheguei pra surpreender. Nesta tarde, Jesus chegou pra te surpreender. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Eu cheguei pra surpreender. E te fazer, vou te fazer feliz. E eu cheguei. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Ó, recadinhos, hein? Recadinhos. Avisa a Tati que o produtor musical dela também é do rock. É, verdade. O Rod Machado, ele é do rock, sim. A música não é a sua, não, né? A que acabei de cantar? É. Não, é a composição da Aura Soares, de Pernambuco. Esse seria um cover, né? Não, é meu. É que ela é a compositora, mas isso é minha. Ah, tá. Ela é a compositora. Ela é gravadinha, bonitinho. Ah, tá. Pra quem quiser se logou, está na plataforma digitais como cantora Tatiana Igóis. Ah, então é tudo. Não! Ah! Não! Ela tá como Tatiana Igóis quando eu chego. Ah, me perdoa então, hein, Deus. Vamos corrigir aqui que eu entendi que era um cover. Não, é meu. Ah, é meu. Mas imagina só a congregação reunida. Sim. Essa moça cantando essa música e o teto vindo abaixo. Deve ser muito louco. É um louvor que realmente, Deus opera tremendamente. Deve ser muito louco. Eu acho que eu sou, acho não, eu sou pentecostal, sabe? Eu não consigo ficar muito quietinha, né? Na hora que eu tenho oportunidade, eu já desço, já não consigo. Essa canção é o poder da oração, minha composição. E nessa tarde, você que está ouvindo, não importa quanto tempo você tem orado, mas o que Deus te prometeu vai se cumprir. Porque o Senhor ouviu a sua oração. Aleluia! O que recebemos do Senhor é pela graça. Quando oramos mal algum, existirá. O céu se abre, o milagre acontece. Porque a oração tem poder. Adore, tem algo novo pra você. A oração de Daniel moveu o céu. Mudou e transformou, grande nação. Ele derramou o seu coração. Como resposta, Deus enviou o anjo. Que disse, tu és muito amado. A oração, move as mãos em Deus. O poder que cura, liberta, renova, transforma o teu ser. Deus te ama e zela por ti. Te sustenta, te livra do mal. Seu cuidado é todo especial. Deus se importa com os que o amam e busca. Então, recebe o poder e a graça. A sua oração, estremece em o inferno. É de joelhos que você vai vencer. É clamando que você vai serguer. É adorando que você vai receber a sua vitória. Tem algo novo pra você chegando. Então, levante as suas mãos e adore. A sua oração foi ouvida. A oração de Daniel, moveu o céu. Mudou e transformou, grande nação. Ele derramou o seu coração. Como resposta, Deus enviou o anjo. Que disse, tu és muito amado. Oh, você é amado de Deus. A oração move as mãos de Deus. O poder que cura, liberta, renova, transforma o teu ser. Deus te ama e zela por ti. Te sustenta, te livra do mal. Seu cuidado é todo especial. Deus se importa com os que o amam e busca. Então, recebe o poder e a graça. A sua oração, estremece em o inferno. É de joelhos que você vai vencer. É clamando que você vai ser ver. É adorando que você vai receber a sua vitória. Tem algo novo pra você chegando. Então, levante as suas mãos e adore. A sua oração foi ouvida. Foi, foi ouvida. Foi, foi ouvida. Aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia. Essa música, esse louvor, título? O poder da oração. O poder da oração. Falando do Rod Machado, os dois louvores e o outro que tá pra vir, tem umas guitarras da hora, né? E lembrei dele porque ele gosta mesmo de uma guitarra. Espero que ele tenha gostado do louvor que eu soltei aqui. Ah, com certeza. Tati, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, agora você. Quero te ouvir também, né? Não, não. Como experiência, né? Como eu disse. Você deve ter experiência. Meu esposo já dirigimos uma congregação por três anos, né? E foi um trabalho incrível. E a igreja onde a gente congregou, que ele dirigiu, ela ficava perto de uma comunidade. E nunca, claro, em relação à pessoa bêbada, né? Mas se entrasse e fizesse bagunça, tipo assim, atrapalhasse um culto, não deixasse a pessoa pregando, terminar a palavra, era, claro, a gente dava um jeitinho de a pessoa ficar quietinha e prestar atenção. Mas, enfim, este trabalho foi um dos melhores, assim, trabalhos, né? Perto de uma comunidade. Há almas que chegavam lá desesperada, marido que batia esposa e a esposa ia lá desesperada. Então, foi, assim, um trabalho incrível, porque ali a gente via Deus operar na vida dessas pessoas tão necessitadas, né? Você pregar, você cantar dentro de uma igreja é uma coisa, mas você fazer um evangelismo a essas pessoas, né? Que nem o irmão Tiberes está dizendo, é totalmente diferente, né? E ouvimos muitos casos, né? Que realmente a gente olha assim e fala assim, poxa vida, isso existe, né? Isso acontece. E a gente olha assim e fala, senhor, que coisa, né? E você vê aquelas pessoas que até, é... Ah, ela não está bem na comunidade, muita gente, assim, é difícil a higiene, certas coisas. E a pessoa chega lá, a gente abraçar, a gente orar. Pastor, eu preciso de uma cesta básica. E pega lá e dá a cesta básica, não só você chegar e orar, mas você chegar num lar e você ver uma pessoa que precisa da ajuda, de um alimento, de uma conta que precisa pagar, porque a conta de luz vai cortar. Mas, Tati, a primeira palavra que você falou já foi surreal, abraçar. É, abraçar. Essa primeira palavra. Não importa o que está... Às vezes a pessoa não quer nem comer, ela só quer ser... Abraçada. Ela só quer ser, só que isso. É você abraçar e sentir aquela alma chorando, porque ela está numa dificuldade muito grande. E pra ela, parece que não existe mais a solução nem de Deus. Acha assim, Deus me abandonou. Me abandonou, exatamente. Mas mal sabia ela que Deus colocou uma pessoa no seu caminho, que ela vai te abraçar e vai perguntar o que você precisa. Né? E a gente já pegou muitas pessoas assim. Ah, minha conta de luz cortou. Eu tenho um filho pequeno e eu não sei o que fazer. A conta está aqui. Estamos pagando uma conta pra te ajudar. Então, esse tipo de trabalho que me chamou muita atenção, né? Na igreja é uma coisa. Mas você ir na rua, mendigo, uma prostituta. Pra mim, isso é um evangelho de verdade. Isso é um evangelho de verdade. É verdade. Eu digo isso porque foram três anos dirigindo uma igreja. Você fazer um evangelismo fora da igreja e você ver almas necessitadas é uma coisa. E dentro da igreja são pessoas que, deixa eu ouvir a palavra, né? Então, não estou dizendo que tem almas que vão entrar e vão precisar, né? Um drogado, uma prostituta, vão ter. Mas quando você sai para fora levar a palavra de Deus pra aquela alma necessitada, é outra coisa. É um outro nível, né? É exatamente o... Desculpa, não interrompera. É exatamente aquilo. Tive fome, me desce de comer, tive sede, me desce de beber, estive doente, estive nu, me vesti, estive fumar. Sabe? É isso? É isso. Mas Jesus, eu estava lá nas conferências proféticas. Eu estava lá nos cultos, nas vigílias, no monte. Querido, eu estava com fome. Você passou do meu lado e nem... Desculpa. Não, mas eu agradeço. Mas é verdade. Porque é isso mesmo, né? A pessoa diz assim, ah, eu faço a obra, eu prego em tal lugar, eu canto em tal lugar. Amém. Mas eu acho que tem... O evangelho, as pessoas maquiam demais. Não é só isso. É muito além disso. Eu estou num papo aqui com o marido da cantora, com os pais da cantora. E está muito bom o papo aqui, sabe? Eu não sei mais o que falar pra você. Eu estou assim, a cruz que eu estou... Foi cruzadinha. O pai dela quer saber como é que faz programa. Eu falei pra ele, eu vou explicar como é que faz programa. Ele é bem curioso, tá? Não, mas eu já convidei eles pra vir numa live aqui. Ah, que delícia. Como eles moram em Tiradentes, é um pouquinho longe, né? É um pouquinho. É vizinho da minha casa, agora. É isso mesmo. Nós vamos marcar uma data pra... Olha só. O marido dela é pastor, prega pra caramba. Sim. A mamãe também é tudo da Aldebrais. É tudo da Aldebrais. Aldebrais. Ele também é pastor. Samuel Ferreira. Evangelista e dois pastores. Samuel Ferreira. Eu vim bem preparado. Bispo Samuel Ferreira. Depois daquela primeira canção, a Tati cantou. Não, é verdade. Cara, nós estamos mais... A gente está naquele... A gente está naquele... Quatro canções dela, né? A quarta já está chegando aí mesmo. Já está pra gravar um... A tua CD já dá pra gravar. Ainda tem aquele CDzinho. Não, não é. Pra seis músicas, falta duas músicas. Ainda falta quatro. Eu não preparei nem as duas, ainda tem quatro. Tem o mínimo de música, né? Seis, né? Um EP, acho que é seis, né? Se eu não me engano. Quatro é seis. É um negócio assim. Vamos pra mais um louvor da minha querida amiga Tati. Autoridade, lançamento. Esse é lançamento. Agora sim, hein? Lançamento. Vamos lá. Autoridade Irrepreensível Ele é único Não tem outro igual Só ele faz milagres Que ninguém desfaz Só ele faz feliz, muito feliz Como ninguém faz Se movimenta no espaço A terra calça os seus pés Ninguém pode o ver Somente os fiéis A humanidade lhe obedece Até os grandes faz calar Esse Deus está aqui neste lugar Quando ele fala, está falado Quando o quer acontece Quando o faz está feito Ninguém desobedece É senhor dos senhores Ninguém ousa interromper Até o descrente E acredita Quando mostra o seu poder Se ele der um decreto Autoridade se curta Se ele entrar em teu favor Até as leis ele muda Esse é o Deus Que você serve Então pode descansar Ele resolveu Por te lutar Eita! Essa guitarra é do Rod Machado Grande produtor musical Um abraço, Rod! Se movimenta no espaço Se movimenta no espaço A humanidade lhe obedece A humanidade lhe obedece Esse Deus está aqui neste lugar Neste lugar Quando ele fala, está falado Quando o quer acontece Quando o faz está feito Ninguém desobedece É senhor dos senhores Ninguém ousa interromper Até o descrente E acredita Quando mostra o seu poder Se ele der um decreto Autoridade se curta Se ele entrar em teu favor Até as leis ele muda Esse é o Deus Que você serve Então pode descansar Ele resolveu Por te lutar Se levantou Moveu as mãos Já decretou A solução Parou o sol Pra te ajudar Mandou a nuvem Anunciar Que vai chover Neste lugar Ele é o teu Deus O grande Jeová Quando ele fala, está falado Quando o quer acontece Quando o faz está feito Ninguém desobedece É senhor dos senhores Ninguém ousa interromper Até o descrente E acredita Quando mostra o seu poder Se ele der um decreto Autoridade se curta Se ele entrar em teu favor Até as leis ele muda Esse é o Deus Que você serve Então pode descansar Ele resolveu Por te Lutar Lutar Aleluia Guitarra top demais Desculpa, produção Espetacular Gente, producisa de música Pode falar com o Rod Machado Rod Machado Rod Machado Abraço Rod Machado Espero conhecerte um dia Ele realmente Ele gosta mesmo do rock Ele é do rock Rude Você quer fazer Duas músicas minhas aí? Pode ser cobre Aí Rod Você vai falar no meu programa Rod Dá a resposta aí Rod Você está no ar Quanto custa fazer Duas musiquinhas com você E vai falar no meu programa Etnis Rock Tá bom? Estou te convidando Projetos Projetos Ah, próximo mês Já estamos entrando em gravação O Rod Machado Já está me entregando Hoje O novo projeto Da canção Só Deus Sabe Grande regravação De uma cantora Compositor Do pastor Vanderli Macedo Né? Ele é Pai da Nora Do bispo Samuel Ferreira Né? Ele é o compositor Dessa canção E foi um grande sucesso Da cantora Ilda Fernandes Cantora que cantou Esse louvor aí Já tem muitos anos Né? Me apaixonei por esse louvor E falei Quero regravar Eu falei Rod E aí Dá pra fazer um negócio Top aí? Ele falou Tati Deixa comigo E realmente O louvor está lindo Então gravação Em abril E o clipe será Em maio Não falei isso Nas redes sociais Hein gente? Estou falando agora Exclusividade Aqui na rádio Exclusividade Então repete Pra nós Quando que é? A gravação Vai ser agora em abril Captação de voz Tudo mais Hoje o projeto Isso Hoje está sendo entregue Rod Hoje está sendo entregue Por ele Esse projeto E Em maio Já estamos gravando Então Provavelmente Em junho Já vai ser lançado Nas plataformas digitais Mais o clipe E o Rod Machado Já está Já sentando Já pra poder Já fazer Pelo carinho Pelo convite Deus abençoe Essa rádio Maravilhosa Ter conhecido o Ramilton Diretor Ter conhecido você também Deus abençoe A essa equipe Maravilhosa Que nos abraçou Pra você que só escuta Mas nunca vê aqui dentro Tem uma estrutura Maravilhosa Povo lindo De Jesus Deus abençoe Se você quer conhecer O meu trabalho Está no Youtube Como cantora Tatiana Igóis Se você também tem Spotify Diz Amazon Music Que te dá Enfim A sua preferida Estou lá também Como cantora Tatiana Igóis Nas plataformas digitais Está Tatiana Igóis Certo? E o meu Instagram Também Pra você ficar Sempre por dentro Das novidades Que vai chegando Está como Tati Underline Igóis Amém? E Deus seja louvado Um prazer conhecer Todos vocês Amém? Amém Beijos no coração E nós encerramos Com Tatiana Igóis Amém Com a música Palavras Palavras Beijo no coração A todos E até Dia 15 Cristal Cristal E depois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com gemidos de palavras não posso explicar Ele levou vai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero teu poder Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar Eu tenho aqui Se inscreva no canal Oh, Jesus, a Ti confesso Não dá pra viver E sentir a Tua presença no meu ser Sou um eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu Ainda que Pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar Como o sinal que Tu estás neste lugar Ainda que Pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Neste lugar Neste lugar Perdoa-me Que possa abençoar Que possa abençoar o meu amigo Cláudio Tibedes A sua família Seu trabalho Seu ministério Tatiana Que ela possa prosperar Que ela possa prosperar E consiga muito rapidamente Concluir os seus sonhos Seus projetos Em nome de Jesus Que todos recebam a graça do Senhor Nos seus lares Um beijo no coração Que Deus abençoe a todos Obrigado Obrigado Tchau, tchau Tchau